Eu vou comer o que também, que eu tô em casa, que eu não tô nem recebendo? Deixa eu lhe falar uma coisa, quando terminar a quarentena o senhor recebe. Ou o senhor quer que eu saia pra trabalhar e morra do coronavírus, aí nem eu lhe pago, nem o senhor recebe. Dorles vai ficar no prejuízo. É melhor eu só ir pra casa, quando o senhor não fica, o senhor tá fazendo na rua. Que ninguém tá cobrando ninguém, ninguém tá pagando dívida. Vá, 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 antes que o senhor pegue coronavírus e faça pra mim também. Quando terminar a quarentena o senhor recebe. Deixa a fofoca da vizinhança e se liga na notícia. Estrela dos anos 90, 80, se assume gay e apresenta romance. Globo aumenta sua lista de demitidos. Tem gente quase chorando. Tem mais, Sandy é chatinha? Sim ou não? Teve polêmica envolvendo seus fãs. Hum, Estrela da Globo se torna faxineira. Isso mesmo, lá na Europa. E ainda tem Leonardo beijando. Pode ou não pode? Antônia Fontenelle pede um tostãozinho já para os irmãos Neto. Tem mais, polegar recuperado do coronavírus. Tem mais, tem um desafio pra você. E ainda uma grande perda. Uma lenda do humor mundial. Abriu eu fiquei bem mais nova. Quanto? 102. 102 anos? Quantos remédios a senhora toma por dia? Né? Quantos remédios a senhora toma por dia? Eu tomo, se eu achar, eu tomo dois copos de cerveja, três. Remédio eu não tomo nenhum. Pelo amor de Deus, vovó. Não sou sua avó não, cara. Então não adianta procurar. Quer saber tudo, tudo mesmo que aconteceu no mundo dos famosos? Curte o vídeo, curte agora. Se inscreve, compartilha. Que eu já te conto, bloco social. Fala, galera. Olha, antes de tudo, por favor. É realmente importante que você curte esse vídeo. Porque assim, outras pessoas vão poder ver nossos vídeos aqui no YouTube. Então, vamos falar de fofoca. Vamos contar as notícias do que é que aconteceu nessas últimas 24 horas. Uma boa notícia foi a saída do Alan Frank, ex-polegar, que deixou o hospital. Muita gente acompanhou. Está no Facebook do bloco social. Um depoimento dele longo. Ele pedindo que as pessoas não saíssem de casa. Quem puder fique em casa. Ele é médico. Ele se formou em medicina. Atua. Trabalha muito bem na área. Mesmo assim, mesmo tendo toda a condição financeira para cuidar de sua saúde, foi parar na UTI. Os filhos lamentaram. Chegaram a ir a programas de TV. Teve muita gente que ficou realmente triste. Porque ele chegou lá naquele momento quase, quase, quase. E agora está recuperado. Muita gente feliz. Muita gente comemorando. Ele deixou o hospital. Postou um vídeo que eu também vou postar no Facebook, no Instagram, aqui do bloco social para você acompanhar. Olha, eu concordo com ele. Se você pode, se tem como, fique em casa. Use máscara sempre. Está vendo que uma pessoa esclarecida, um médico famoso com dinheiro no bolso, passou por uma situação bem difícil. Imagina quem não tem dinheiro para se cuidar. Está dado o recado? Gira a notícia. Gira, gira, gira. Outro assunto que vem tomando conta do momento é o Carnaval 2021. Você é contra? Você é a favor? Tem que ter Carnaval em 2021, sim ou não? Bom, notícia boa para uns, notícia ruim para outros. A Liesa, que é a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, já está se mexendo, mexendo os pauzinhos, até setembro de 2020. Caso o coronavírus, a pandemia não diminua ou não tenha uma vacina, o Carnaval vai ser adiado para abril ou maio. Isso mesmo, Carnaval em 2021 vai acontecer. Se tiver vacina até setembro, o Carnaval vai acontecer na hora certa, no Carnaval, como está lá no calendário. E aí? Muita gente é contra. Muita gente diz que o Carnaval foi quem propagou o coronavírus no Brasil. Mas como assim, se nas últimas semanas, se nos últimos dois meses, foi o pico, está sendo ainda o pico no Brasil? Como o Carnaval tem culpa? O que é que você acha desse assunto? Deve ou não deve ter Carnaval no Brasil em 2021? É, desde já, antes de 2021, esse já é um tema super polêmico. O que é que você acha? Deixa seu recado. Uma história que vem rendendo, e como vem rendendo no mundo dos famosos, é essa treta entre Antônia Fontenelle, apresentadora do Nalata aqui no YouTube, e os irmãos Neto, que são talvez os dois maiores, ou entre os maiores comunicadores do YouTube no país. É que Antônia Fontenelle postou um vídeo onde ela indicava que os irmãos Neto, supostamente, apoiariam a pedofilia. O juiz já determinou que ela apagasse o vídeo. Ela diz, jura de pé junto, que não foi ela quem a apagou, mas o vídeo sumiu, desapareceu das redes sociais dela. Mesmo assim, ela vai ter que pagar R$ 5 mil de multa, porque não a apagou no dia que o juiz mandou. Se ela não tivesse apagado no domingo, ela jura que não a apagou, mas os vídeos sumiram, ela teria que pagar R$ 12 mil. Os irmãos Neto continuam na justiça processando a apresentadora. Eles querem R$ 200 mil. Ela diz que eles não vão ter. Muitos famosos já detonaram a apresentadora, por ela ser um tanto quanto falastrona. Você concorda? Você discorda? O que é que você acha? Deixa seu recado. Eu também quero saber sua opinião aqui no bloco social. Já a Patrícia Max. Muita gente lembra dela lá nos anos 80, nos anos 90. Ela foi uma das cantoras que cantou muitas músicas do Trem da Alegria, que muita gente conheceu, já novinha, já criança. Ela fez uma grande revelação essa semana. Como assim? Ela, que muita gente sempre teve como símbolo, digamos assim, um símbolo de mulher bonita brasileira, canta demais, pegou muita gente de surpresa ao se assumir lésbica. Isso mesmo. Não só se assumiu lésbica, como foi as redes sociais, a Patrícia Max, e revelou que é casada e já faz um bom tempo. Vale lembrar que Patrícia Max se envolveu numa polêmica. Semanas atrás, ela disse que tudo que Xuxa canta, onde Xuxa chegou, foi graças a ela. Essa semana também teve uma lista enorme, já quatro, ou cinco, ou seis famosos que saíram do armário e se assumiram gay. Desde já, vou avisando a você, estou preparando uma lista de cem famosos, isso mesmo, que já saíram do armário, e talvez você não saiba, saíram nos últimos meses, a Patrícia Max está junto, e você vai poder acompanhar aqui no bloco social. Então se inscreve, que eu vou te mostrar, você vai ficar de quicho caído. Olha, dessa vez eu vou esclarecer uma polêmica. Muita gente diz, teve um vídeo na última semana, que a gente postou aqui, o Leonardo e o Zé Felipe. O Zé Felipe é filho do Leonardo, eles dando um selinho. Muita gente diz que a gente estava insinuando qualquer coisa. Olha, se for, se não for, não foi porque o bloco social, disse qualquer coisa que o Zé Felipe é gay, que não é bom. O Zé Felipe, a gente sempre diz que teve várias, muitas namoradas, e muitas namoradas bonitas. O Leonardo gosta de tratar os filhos com muito carinho, e já disse que não vai mudar, porque as pessoas não gostam. Ele dá assim selinhos em todos os filhos, e eles são uma família feliz, e muito unida. Se você não dá um beijinho no seu filho, e aí vive brigando, aí é um assunto seu, e não nosso. Entendeu? Dessa vez eu quis trazer um desafio pra você. Olha, essa imagem vai estar lá no Instagram, do bloco social, e também no Facebook. Você consegue vir aí nessa foto. Trinta e duas novelas? Isso mesmo. Trinta e duas novelas da TV. Vou deixar em silêncio. Olha só. Você está vendo aí o Chico Beto, está vendo aí um touro, está vendo aí um ringue. São trinta e duas novelas, essa imagem vai estar lá completa, e quem conseguir adivinhar as trinta e duas novelas, coloca aqui nos comentários, ou lá nas redes sociais, no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, eu vou mandar um alô. Isso mesmo. Se você quer ganhar esse desafio, posta aí, quais são as trinta e duas novelas, que estão nessa imagem. Você consegue adivinhar? Sim ou não? Hum... Outra notícia bem polêmica essa semana foi a demissão do Didi, do Renato Aragão. Ele que foi um, talvez o grande mestre do humor brasileiro, lá dos anos 80, ao lado do Dedé, do Mussum, do Zacarias, foi demitido da TV Globo após 44 anos. Não foi de hoje, não. Foi desde 1978. Ele agora vai seguir, segundo ele, não vai parar. Vai continuar fazendo humor, como está fazendo, lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, e no TikTok. Muita gente diz que não gosta do Didi, que gosta do Didi. Muita gente já falou em polêmicas, em situações que teriam acontecido, ou não teriam acontecido. E aí o Didi deu uma entrevista ao site UOL nos últimos meses. Ele falou que o que ele quer hoje na vida é simplesmente paz. É brincar lá nas suas redes sociais, é falar com seus fãs. Dinheiro, eu acho que o Didi já ganhou muito. As maiores bilheterias da história do Brasil têm vários filmes dos trapalhões. E aí, vai fazer falta na TV o Didi? Sim? Não? Será que ele cabia em mais um espaço na TV Globo? Talvez no Multishow? Sim ou não? Qual a sua opinião sobre essa história? Me conta. Mais um assunto que virou polêmica também foi a atriz Daniela Cavalcante, que participou de duas temporadas, 2010 e 2011, de Malhação. Ela, muitos jovens devem lembrar, ela fez par romântico, ela ganhou muito espaço, porém deixou o Brasil e foi tentar carreira internacional primeiro na Europa, depois dos Estados Unidos. Ela deu entrevista ao site da jornalista Patrícia Kugut e revelou que lá, na Europa, principalmente, viu que as contas eram bem complicadas. E para sobreviver, para pagar seus cursos, para melhorar-se como atriz, ela teve que ser faxineira. Isso mesmo, aqui no Brasil, na Globo, era ela uma estrela, lá na Europa, completamente desconhecida. Talvez, sirva de conselho para muitos brasileiros que pensam em deixar o Brasil, muitos diplomas, muita escola, que vale aqui no Brasil, lá na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, não vale de nada. Ela retornou ao Brasil, isso mesmo, ela está de volta, está grávida, está feliz da vida, mas diz que agora está em casa, que está em paz, que aqui é o lugar dela. Mas, dê uma lição para todo mundo, está pensando que é fácil a vida fora do Brasil? Sim ou não? O que é que você acha dessa história? Mais um assunto, se tornou polêmico, uma tretinha que é de nada, mas ganhou uma dimensão enorme. Sandy, é chata ou é engraçada? Deixa seu recado, eu quero saber e te contar essa história. Olha, a Sandy postou em suas redes sociais essa foto para comemorar uma nova série lá na Globoplay. E muitos fãs não gostaram, preferiram, foram lá, coloriram a foto. A Sandy diz que, não entendo isso, mas, obrigado pelo carinho. Muita gente entendeu que a Sandy estava esnobando os fãs que preferiram ela colorida, que preferiram colorir a foto. Está aí então, quem estava no Twitter, quem estava nas redes sociais, viu muitos fãs descolorindo a Sandy, dizendo que, por exemplo, nessa foto, a Sandy parece ter morrido e que era um luto. Muita gente entendeu que talvez a cantora fosse chatinha. Eu sempre achei a Sandy um tanto quanto diferente, apesar de ela cantar muito bem. Mas essa eu quero saber. Sandy, nas redes sociais, foi acusada de ser chata, principalmente com a história de nunca mostrar o filho. O que é que você acha? Sandy é realmente chatinha? Sim ou não? O Sandy é uma simpatia e essa não vai passar de só mais uma treta dela com os fãs. O que é que você acha? Eu fico com o pé atrás. Não sei, fico querendo saber. Você me ajuda então. Deixa seu recado. Infelizmente, na noite dessa última segunda-feira, morreu Karl Reiner. Quem era ele? Talvez você não lembre assim. Mas se você lembrar do filme Onze Homens e Um Segredo, vai lembrar que ele é uma lenda da comédia americana. Morreu aos 98 anos. Segundo seu assistente, ele morreu de causas naturais em sua casa, nos Estados Unidos. Nos anos 60, Reiner criou uma série de comédia muito popular na TV americana, The Dirk Van Tick Show. E aí, ele está ao lado de Ken Brad Pitt em Onze Homens e Um Segredo. Lá nos Estados Unidos, Cole é sim um dos maiores nomes do cinema. Muitos brasileiros já devem ter visto ele em vários filmes. Talvez você não lembre, mas os americanos vão lembrar por muito tempo e vão ficar com muita saudade desse que sim, foi um dos mestres do humor americano e que vai deixar muita saudade nas terras do Tio Sam. E aí, deixa seu recado, a gente sempre gosta de homenagear esses nomes da cultura do cinema, da TV, que vão deixar sim muita saudade. Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser, bloco social, aqui você manda, segue a gente nas redes sociais. O desafio está lá no Instagram e no Facebook. Um beijão, tchau, tchau.